O que isso vai dar? 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 E se aliou com a base forte? O que isso vai dar? O que isso vai dar? São no Brasil Trouxe algumas armas da fronteira E se aliou com a base forte? O que isso vai dar? A base forte? O que isso vai dar? 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 O que isso vai dar?